Abraça-me, Senhor, abraça-me, Senhor, quero sentir agora em minha alma o Teu calor. Abraça-me, Senhor, abraça-me, quero sentir, sentir no peito o Teu imenso amor, o Teu imenso amor. A Ti, Senhor, meu Deus, eu faço esta oração, entrego a minha vida, entrego a minha vida, de todo o coração, de todo o coração, tristezas e de sabores, O mundo oferece, o mundo oferece, mas Tu, Senhor, Jesus, me traz a salvação. Abraça-me, Senhor, abraça-me, Senhor, quero sentir no peito o Teu imenso amor. Abraça-me, Senhor, abraça-me, Senhor, quero sentir agora em minha alma o Teu calor. Abraça-me, Senhor, abraça-me, Senhor, quero sentir agora em minha alma o Teu calor. Abraça-me, Senhor, abraça-me, Senhor, abraça-me, Senhor, quero sentir no peito o Teu imenso amor. Amém. 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 Amém.